Muito calor e boas oportunidades para fatorar O comércio se organiza para trabalhar com as altas temperaturas Seja na venda de alimentos refrescantes ou com produtos para enfrentar o verão Vejam só 2023 foi considerado o ano mais quente dos últimos tempos E as temperaturas impulsionaram setores do comércio como a venda de ar-condicionado Um grande aliado neste verão E também a comercialização de cortinas e blackouts Muitos clientes nos procuram principalmente para amenizar o calor dentro da casa deles Então a gente indica as opções das pecianas telossolares Que são pecianas que retém os raios UVA e UVB Além de amenizar o calor Elas são umas opções boas porque além de dar amenizado no calor Elas não tiram a iluminação do ambiente, que é algo que muitos clientes querem Já para os quartos, que é o local mais fechado A gente indica as opções do blackout de 100% Porque eles vedam 100% a iluminação Então tanto as cortinas e as pecianas Elas têm essa variedade de proteger, deixar o ambiente mais bonito E além de proteger os móveis da residência das pessoas Os meses de setembro ao mês de dezembro, a gente teve um aumento de 35% Com relação ao ano passado, o número de vendas dobrou Então nossos clientes estão procurando muito as cortinas e pecianas Principalmente nessa época de verão, por causa do excesso de calor Esta loja trabalha com quatro tipos de cortinas Com blackout, translúcida, tela solar e sem blackout As cortinas semi-blackout são as opções mais recentes no mercado A 100% blackout, ela tem total vedação Olha só Ela não permite que a claridade entre e ainda ameniza o calor Já a semi-blackout, que possui 70% de vedação É mais indicada para ambientes como sala e cozinha Pois permite a entrada parcial da luz Já a cortina tela solar é mais tecnológica Ela tem a opção de ser usada com controle remoto ou de forma manual As pecianas motorizadas são muito práticas para os clientes Principalmente para aqueles clientes que possuem espaços grandes Como cortinas de pé direito ou pecianas de pé direito Porque como são pecianas e cortinas pesadas Às vezes eles não conseguem locomover elas Então a opção motorizada é uma ótima opção para isso Além disso, muitos dos nossos clientes utilizam as plataformas inteligentes Como a Alexa O cliente com a motorização pode estar conectando com a Alexa Para poder ela estar fazendo uma casa inteligente E nos dias mais quentes não pode faltar também o sorvete para refrescar Estabelecimentos como esse estão lucrando nesse calorão dos últimos meses aqui no Brasil Para se ter uma ideia, a cremeria italiana chegou a produzir 200 quilos de gelato Em um único dia para atender a demanda Esse ano em particular foi um ano muito positivo para nós Como para, com certeza, a maioria dos nossos colegas Que empreendem em sorvete ou em gelato Então, com certeza, foi um ano muito bom, muito propício para todos nós Para mim em particular, eu estou muito satisfeito Esse foi um ano que as lojas desempenharam melhor Venderam bem acima da média Acho que esse ano conseguimos atingir um 30% de faturamento a mais Com certeza, boa parte disso por causa do calor Normalmente, no verão, qual é a quantidade? Média é 100, 120 quilos Final de semana, sábado e domingo Durante a semana, mais tranquilo Então, 200 quilos realmente foi? Sim, foi realmente uma produção bem forte No verão, a produção é diária Este empreendedor trouxe da Itália os famosos gelatos São 20 sabores diferentes na vitrine Um mais gostoso que o outro Mas o queridinho dos clientes mesmo É o premiado creme a modenese Um dos sabores mais diferentes Que, inclusive, um dos caros chefes É o creme a modenese Que é um sabor que eu criei em 2009 Participou até em um concurso lá em São Paulo, internacional E ganhei com o melhor sorvete Pelo júri técnico, pelo melhor sabor E é o creme a modenese Modenese porque de moda, eu sou de Bolônia Então, bem perto E modena se remete muito ao vinagre balsâmico Então, por isso, eu criei um creme A base de mel Mesclado com um caramelo de vinagre balsâmico Que a gente prepara aqui E um crocante de pistache salgado Até março, a expectativa para a estação mais quente do calendário É de lucratividade nesses segmentos Esperar que se mantenha um clima favorável para nós Para ter também um 2024 Bem bacana e bem lucrativo O verão é caracterizado no Brasil com altas temperaturas Exatamente por isso A maior incidência da quantidade de energia Que chega do sol sobre o Brasil E segundo ponto Também é previsto que esse verão Seja com temperaturas acima da climatologia Em grande parte do Brasil Algo de até 12 graus a mais do que o normal Exatamente devido a contribuição do fenômeno El Ninho O El Ninho vai estar atuante aí Durante o período de verão A gente teve muitas ondas de calor agora No período da primavera Mas as ondas de calor que podem ocorrer no verão Agora não vão chegar nem perto dessa da primavera Temperatura muito elevada tivemos Como está previsto de ter um janeiro para fevereiro mais chuvoso Evita de ter onda de calor mais prolongada Mas como eu falei Se tiver uma semana sem chuva Ou até 10 dias sem chuva Essas temperaturas dão picos De chegar em torno de 40 graus Ou um pouco mais Por exemplo na região sudeste No Rio de Janeiro também Música 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 Música